Olá, pessoal! Neste vídeo vou falar português. Se você não entende a língua, por favor clique aqui no botão, na direita de direita, e o ícone próprio para ativar os ingleses de inglês. Boas tardes, irmãos, irmãs de Cristo. Hoje vou falar acerca das barrigas da Luguer, também conhecidas como maternidade substitutiva ou maternidade de substituição. O que é isto? É basicamente uma mulher aceitar engravidar, engendrar e dar à luz uma criança, e depois esta criança será entregue a outros. Há para aí muitos casais que não podem ter filhos, não é? Então recorre-se a uma mulher que aceite todo o processo de gravidez e depois ter a criança assim que ela nascer, dessa pessoa. Ora, será que esta prática é moralmente lícita? Será uma boa prática? E a resposta é não. Não porque ela é contrária a um dedo de matrimônio e é a dignidade da procreação da pessoa humana. Também esta prática representa uma falta objetiva contra o amor materno, a infidelidade conjugal e a responsável matrimonialidade. ao frente também a dignidade, lá está, do direito que o filho tem em ser concebido, levado no soi, posto muito e criado pelos seus próprios pais. Aqui o Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que nos orienta perante esta prática. O parágrafo é 2376, vou ler no estento, para vocês verem o que é que a Igreja Católica diz acerca desta prática. As técnicas que provocam a desassociação dos prejunteiros pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, da dívida de esperma ou ovócito, o ovo da mulher, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas práticas, estimação e fecundação artificial heteróloga, portanto, fecundação em vida, por exemplo, lezam o direito do filho a nascer de um pai e de uma mãe seus conhecidos e unidos entre si pelo casamento. Ou seja, como disse já em vídeos anteriores, as coisas têm a sua própria ordem, o sexo tem a sua própria ordem, a sexualidade humana tem o seu caminho certo, tem a sua direção certa, tudo tem a sua direção certa, tudo tem a sua própria ordem. Portanto, a ordem de ter um filho é por métodos naturais, devia ser entre duas pessoas que estão em laços matrimoniais, porque o sexo é dirigido para o matrimônio. Bem, vejam, portanto, a fecundação em vitro, por exemplo, e esta gestação de substituição, o acto fundador de existência de filho deixa de ser um acto entre duas pessoas que se dão, não é? E torna-se assim um... portanto, remete à vida desta pessoa humana para mãos de médicos e de cientistas, não é? Querem experimentar, querem fazer isto. Portanto, já não é um fruto de um amor, mas sim fruto de uma técnica, de uma coisa tecnológica, de uma coisa sem... sem amor, vamos assim dizer. É um trabalho, é uma prática só, não é? Há dois pontos importantes que a Igreja considera e propõe. Ponto número um. A Igreja recorda que a edição legítima e excelente de dar à vida a um filho não confere um direito de ter um filho, não é? A tal ponto que os pais exigem do Estado que este faça alguma coisa para atingir esse objetivo, não é? A pessoa, pronto, a tal coisa o teu desejo de ter um filho é bom e coisa, mas não dá o direito da gente. Não, somos um casal. Tens de ter direito a ter um filho. Quem disse que tens direito a ter um filho? Quem é que disse isso? Deus é que sabe. Deus é que propõe as coisas. Deus é que permite as coisas. Se não permite a ti que tens direito. Tens direito a quê? Deus é que sabe. Então, as pessoas exigem do Estado que arranjas maneira de ter um filho, não é? Tal e qual como agora os casais homossexuais, não é? Agora há por aí muitos países que o casamento homossexual é legalizado. É legal. E, portanto, já os casais homossexuais já querem exigir que possam adotar filhos, não é? Possam adotar crianças. Lá está. Entre si não conseguem, não é? Não há qualquer possibilidade de geração de vida. Mas porque são um casal e porque o casamento homossexual é legal exigem do Estado que façam uma coisa. Querem ter o mesmo direito que os casais, não é? Que os outros casais que realmente podem ter e são abertos à vida e podem ter possibilidades, não é? De ter filhos. Não, mas exigem do Estado. Portanto, é a mesma coisa quando há casais que não têm essa possibilidade realmente de gerar um filho então também querem exigir do Estado e é uma coisa errada. E o segundo ponto é esta, vejam lá, que me disse há pouco a prática da barriga de aluguer baseia-se na instrumentalização do corpo humano. Basicamente transforma numa ferramenta de proteção. Portanto, há ali um contrato e depois há ali tipo um empréstimo do útero. Ah, eu empresto o meu útero. Eu dou às meninas o meu corpo para gerar o meu filho e depois para dar a ti no fim de todo o processo. E, portanto, aquele bebé que está ali gerido torna-se tipo um património do casal. Portanto, há ali tipo um direito patrimonial sobre um corpo humano. Isso, claro, fera a dignidade da pessoa. As coisas têm preço. As coisas têm... Mas não as pessoas. Pois há ali, claro, isto envolve também depois o dinheiro. Há ali o contrato, há ali uma renumeração à pessoa que está passando pela gravidez e tudo, não é? Portanto, há, quer dizer, uma troca de dinheiro por um corpo. É uma coisa realmente estranha. Quem vê assim, quem tem horas de ver assim um bocadinho de fora abrindo-me mais a mente, a gente vê isto. Quer dizer, é contra realmente a dignidade do ser humano. Somos filhos de Deus, somos criados à imagem dele e queremos fazer disto um comércio. Um comércio. Uma extremamente a realização disso tudo, não é? Portanto, e depois já há tal coisa. Há aquela possibilidade do filho de vir com defeito como há uma deficiência. Então, já nesses contratos há ali uma cláusula que permite romper o contrato e que até exige à mulheres que se exerça o seu direito de abortoar. Portanto, se o filho não for perfeitinho como o casal quer, o contrato deixa-se na mão, a criança pode deixar-se na mão também, aborta-se, mata-se, põe-se para um saco de lixo e foi estar feito. É assim, meus irmãos, estamos num mundo desta maneira. E vamos para a pior porque já vi agora os cientistas há pouco tempo criaram tipo um útero artificial e pesaram, acho que foi uma ovelha ou um cabrito ou um bezerro com um animal de quinta. Portanto, dentro desse era tipo um slack de água. Depois aqui tem tubos que vão dando sangue ou anemel e depois transferem ali nutrientes. Funciona como um útero, só que é uma coisa artificial, não é? E em pouco tempo, certamente, a gente sabe como é que as coisas vão. Se estão a fazer isto em NMAs, certamente vão passar para os humanos. Daqui a pouco a gente já vai ouvir aí, por exemplo, certamente as feministas que são têm muitas ideias erradas, não é? Vão começar a dizer que a mulher sofre muito com a gravidez e depois o corpo muda e depois fica feia, depois fica nascer das quadras, depois muda quer dizer, há um incómodo na vida por causa de ter o corpo daquela maneira. Portanto, tem muito trabalho, blá blá blá. E já estou a ver tudo, já estou a ver tudo. Já vão dizer que a mulher não devia sofrer tanta coisa e se ela quiser um frio que vai a uma clínica, uma coisa qualquer e põe ali um óvulo, um esperma, fecundação ali e deixa-se lá o filho ser criado e ser engendrado ali numa espécie, uma incubadora artificial, uterina. Isto vai para esses caminhos. Vamos para esses caminhos. Já não queremos ser humanos, queremos ser deuses. que tudo seja faciliteado, que não haja cruzes. O mal disto do mundo é isto, é que não queremos carregar as nossas cruzes, queremos manipular tudo, queremos fazer tudo para a nossa conveniência, tudo para a conveniência, para o egoísmo. Enfim. Deixo aqui a vocês, abaixo deste vídeo, duas instruções bastante importantes da Igreja Católica, vale a pena ler. Uma chama-se Donum Vitae, que é uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. Vou deixar o link aí abaixo. E a outra instrução é chamada Dignitas Personae. Uma instrução, o título é Instrução sobre algumas questões de Bioética. Para quem gosta de saber mais acerca de éticas, especialmente no campo medicinal, biológico, tecnológico, enfim, pode aqui encontrar várias orientações da Igreja, várias respostas. É de veras interessante. Estas duas coisas são bastante importantes se vocês lerem. Fica aí, então, abaixo do vídeo para vocês lerem mais logo. Fala a pena dar uma vista de hoje nisso. Queridos irmãos, espero que estejam esclarecidos, espero que possa esclarecer outros, possa talvez até mesmo organizar alguma petição, alguma coisa que possa resistir esta prática ou até mesmo eu nela, porque vai contra a dignidade da pessoa humana. Vai contra os planos de Deus, vai contra as ordens das coisas, do sexo, do casamento, da procriação, dos direitos das pessoas, não é? Portanto, vale a pena saber disto e porque amaram os outros. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.